Será? É lá em cima, lá em cima agora. Engana não dá. Olha que bonito! Tudo é preta, é preta! É preta, é preta! Não se dá com essa fila para a fila. Foi o sistema esse do viado lá aqui. É um sacudo aqui. É o mais engraçado que eu já ouvi. É o mais engraçado. Estão a fumar? Sim. Foi engraçado. O gajo é tentar morder a corda. Ai caralho! Que desculpa!